A Cor da Cultura Patrocínio Petrobras Uma parceria Sepir, MEC, SIDAM, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares Durante cerca de 300 anos o Brasil utilizou mão de obra escrava trazida da África foi o país que por mais tempo e em maior quantidade recebeu africanos escravizados até o final do século XVII três quartos dos africanos que chegavam ao Brasil para o trabalho escravo vinham da região Congo-Angola pertenciam ao chamado mundo bando e a eles devemos muito do que somos do que sabemos e da nossa maneira de ser O tempo dá, o tempo tira o tempo passa e a folha vira Kitembo era um homem muito agitado que gostava de resolver tudo ao mesmo tempo Ele vivia reclamando e cobrando de Nisambi O dia é muito pequeno para fazer e resolver tudo Um dia, Nisambi lhe respondeu Eu errei na criação, pois você é muito apressado Kitembo retrucou Não tenho culpa, se o dia é pequeno as horas são miúdas, não dá para realizar tudo o que planejo Nisambi então determinou que Kitembo passasse a controlar o tempo Ele se tornou o Inquise Kitembo O senhor das estações do ano, regente das mudanças climáticas Kitembo é o nosso rei, Kitembo é o nosso pai Por isso a ele sempre fazemos nossas reverências, nossas louvações E a ele que eu peço agora licença em nome de nossos antepassados Como o tatau fula, tatau a, tatau no late com banda gira Zuela, o abanto, o unci, azaiá Jotondondô, tondondô, tondelê Tondelê, jotondondô O abanto, o aos, com o izolíndi Tempo, o Kitembo, o Indembo Indemboa, que é o vento É o Inquise, que simboliza essa visão que o povo Congo tem do mundo Que são dois mundos que interagem Seria como duas montanhas crescendo em direções opostas E se espelhando na base E como se uma linha invisível A linha calunga Dividisse esses dois mundos O plano físico, natural O Kunseike E o mundo espiritual, sobrenatural, Kumpemba Toda a casa de Angola carrega a bandeira de Kitembo No mito de Kitembo se conta, né, essa história, o porquê onde foi fincado a bandeira de Kitembo Que é a lenda que conta o porquê da migração Quando o povo do antigo reino do Congo perecia e passava por um momento de grandes dificuldades Houve uma consulta, né, contato a Kimbanda, que é o sacerdote Ele, então, determinou o seguinte Que era em que Kitembo queria ser lembrado, queria ser cultuado Então mandou que eles pegassem tudo que eles tivessem de comer dentro de casa Que cada um tivesse Preparassem um grande banquete Que eles chegassem próximo à árvore mais alta que eles encontrassem E fincassem uma vara com uma bandeira branca na ponta E pedissem a Kitembo Que mostrasse a eles o que eles deviam fazer, que caminho seguia E o vento soprou E quando o vento soprou, a bandeira virou e apontou o destino As pessoas foram seguindo esse vento até encontrar o lugar onde a Kitembo havia determinado Essa árvore tem um significado A parte que a gente vê, o tronco, os galhos Simbolizam esse mundo físico Esse mundo material Em que vivemos E as raízes, a parte escondida É o mundo sobrenatural O mundo ancestral E que temba essa ligação entre esses dois mundos O sagrado está sempre presente na cultura banta Assim como em outras matrizes culturais africanas Que acreditam num Deus criador e pai de tudo o que existe Na existência de dois mundos Um visível e outro invisível E na interação entre esses dois mundos Zambi É a divindade suprema Então tudo lhe pertence Zambi um pungo É tudo isso que está acontecendo aqui agora Zambi um pungo É o passado É o presente E é o futuro E Zambi um pungo É a nossa própria alma Não há como representar Porque Zambi já está num estágio tão elevado Que ele não necessita de oferendas aqui A energia matriz Viva Primeira, geradora de todas as energias Que a gente chama de Deus Que não tem forma Que não tem cor Que não se representa a Deus Bem, nós vamos hoje falar um pouco sobre a história dos bantos Quando se fala em banto, você não está falando só de um povo, né? Porque banto, na verdade, é um conjunto de etnias diferentes Mas que tem um troco linguístico que identifica esse povo A denominação banto tem uma raiz comum que é nitu Essa palavrinha, nitu, significa o homem Gente Iba-antu Conjunto de pessoas Uma multidão Muitas pessoas Chamam-se bantos Os povos Que vivem No lado do Atlântico Abaixo dos Camarões E no lado do Pacífico Para o sul do Tênia Do Tênia para o sul E que Falam Um conjunto enorme de línguas Numerosíssimo de línguas Que pertence à mesma família Chamada família banto Um povo original Que hoje se Classifica pela língua como os protobantos, né? Deram origem aos vários Segmentos étnicos Que compõem o mapa do continente africano Então os bantos Constituem hoje Mais de dois mil povos Que falam mais de duas mil línguas A família banto é como se fosse a família neolatina Então alguns Povos Podem se entender em seus idiomas com os outros Por exemplo O quicongo Que é o idioma dos congos Que vieram tanto para o Brasil Desde o século XVI E o quimbundo Podem se entender entre si Como o espanhol se entende como português Ou como italiano Hoje os canoblés de Angola Mantenham essa língua viva Dentro das nossas regras Dos cânticos Carimbo Inhame Dendê Caçamba Camundongo Machixe Minhoca É o marimbondo É o macaco É a banana É o quiabo O português brasileiro É muito influenciado por essas línguas Essa presença Vocabular banta Nas línguas bantas No português do Brasil E já hoje em dia Também no português de Portugal Por contaminação Tanto de Angola quanto brasileira Mostra a profundidade Na presença banta Em nosso espírito Em nosso dia a dia Os povos bantos Ocupam grande parte Do continente africano Eles se concentram Na faixa ao sul Da linha do Equador E estão espalhados Por Camarões Gabão República Centro-Africana Congo-Brazzaville Uganda Quênia Tanzânia República Democrática do Congo Angola Zâmbia Zimbábue Moçambique Namíbia Botsuana E África do Sul Com a penetração dos árabes Pelo mar Mediterrâneo Pelo mar vermelho E a consequente islamização Do norte da África As populações tradicionais bancas Para manter a sua cultura E as suas tradições Vai migrando para o sul do continente Desde a África do Sul Até o final do continente Existe uma unidade linguística e cultural No século XV Eles são premidos de um lado pelos árabes Por causa da cultura árabe E por outro lado A chegada dos europeus pela costa ocidental É um continente com várias realidades geográficas Deserto Floresta Montanhas Portugal, por exemplo Dá uma volta Pela região do continente Chega a Moçambique Depois tenta voltar A partir desse golfe Do golfe da Guiné Essa ilha de São Tomé em Príncipe Introduz aqui a cana de açúcar Na medida em que os europeus Descobrem O chamado novo mundo Acontece uma relação de dominação Que culminou Na escravização de africanos E o envio desses africanos escravizados Como mão de obra Para trabalhar Na colonização Europeia nas Américas Na medida em que eles conhecem os rios Vão penetrando dentro dos rios Eles vão entrando para o interior do continente E a partir de troca De rápido De negociação Com a liderança das nações africanas Isso vai possibilitar Transformar esse africano E ser humano livre Na condição de escravos Mas a escravização em África Era diferente Não havia castigo físico Não havia privação de nada Até que teve caso Do escravo Se transformar em rei depois Como se cria império Na história da humanidade Você cria império Pela violência Você anexa os territórios Dos outros Pela guerra Estamos dando armas Mais potentes para você As vítimas de guerra Você vende para a gente Então foi nesse contexto Que eles começaram a comprar O escravo Além do mais Eles mesmos começaram a saquear Eles iriam entrar em algumas comunidades Armadas E capturar pessoas Pela força No Brasil Essa escravidão era racial Era racialista O escravo era o negro E o senhor era o branco Na África Qualquer pessoa podia ser escravo Desde que ela Fosse capturada na guerra Porque eram jovens Entre 15 e 25 anos A força de trabalho Produtos de trabalho Foram levados para as Américas Então a África ficou sem mão de obra Produtiva A população da África Que naquela época Era quase igual A população europeia Diminuiu até agora Os primeiros Que aportaram aqui no Brasil Foram os povos bancos Provenientes das regiões de Angola De Congo Cabinda Os Sambique Eles não tinham fronteiras geográficas Naturalmente Eles tinham As fronteiras étnicas O europeu Foi que criou Essas fronteiras geográficas Conhecidas hoje Foi de exaurirem A África do jeito que exauriram Se reúnem Põem um mapa Em cima de uma mesa Traçam quase que Geometricamente A divisão do bolo Vamos dividir cada país De acordo com seus interesses Comerciais Imagina Reuniram no mesmo território Povos tradicionalmente inimigos Todo lugar tem isso É a partir daí Que começa a surgir Essa geografia política Geografia política atual O que contava na época Do tráfico atlântico O tráfico de escravos Não era exatamente A região de onde as pessoas viam O que era importante E o que passou Nos livros de registro Do tráfico Eram os portos Onde essas pessoas Esses trabalhadores Eram embarcados E eles quando chegavam aqui Eles chegavam geralmente Com o nome do porto Onde eles tinham sido embarcados Então chegavam Tantas peças de cabinda Tantas peças do Bomei Tantas peças De Luanda Não quer dizer que eles fossem Necessariamente Dali Angola Congo Tenguela Monjolo Cabinda Rebolo Assim eram conhecidos Os primeiros africanos Escravizados Trazidos da região Congo-Angola Para o Brasil E vieram em grandes números Para o Brasil Podemos dizer Que foram sempre majoritários Desde praticamente O século XVI Até o fim do tráfico Na metade do século XIX Nesse momento É basicamente Cativos Desse mundo cultural Banto Que estão vindo E o que eu falei Em geral Não guerreiros Em geral Jovens É um momento Que ele está muito arrumado Na África Ele ataca A aldeia do interior Ele vinha sobretudo De Angola Dos dois Congos Do República Democrática Do Congo Da República do Congo Os atuais Estou dizendo Os nomes atuais Desses países Vieram sobretudo Dessas duas áreas E a partir Da segunda metade Do século XVIII Também De morçamento Eu percebo Nos traços Da minha família Muita semelhança Com Algumas Pessoas Daquela região Lá Tem Algumas Pessoas Do convívio Até pessoas públicas No Rio de Janeiro Por exemplo Que a gente olha Assim no rosto Esse é de lá A gente olha O Martinho da Vila E compara Com Lá o pessoal De Moçambique E tal É por ali que veio Aquela cara Chapada Na minha família O que ressalta São zigoma A maçã do rosto Muito acentuada A minha raiz branca Com certeza Ela está em Angola Quando a gente diz A minha nação É Gigi Minha nação Angola Minha nação Equipe Isso não quer dizer Que as pessoas Que são dessas nações Elas sejam Descendentes De Yorubá O descendente De Congo De Luba O descendente Do Dufon Não Mas é O espaço Onde Elas Foram feitas Então elas São filhas Dessa nação É bom É bom que se diga Que Essa africanidade Banta É extremamente Importante Para o Brasil Mas eu não quero dizer Que ela seja Mais importante Do que as outras Africanidades Que a gente tem Aqui dentro Minha longa Vem de lá Minha longa Vem de lá Correr mundo Vem correr mar Correr mundo Vem correr mar E aí Angola Ainda que fossem maioria Os bantos no Brasil Precisaram conviver E articular-se Com africanos De outros universos culturais Também foram obrigados A migrar em território brasileiro Trabalharam na mineração Do ouro No cultivo da cana-de-açúcar E do café Do algodão E do fumo Foram peões Boiadeiros Tropeiros Capatazes Negociantes Vendedores ambulantes Artesãos E soldados Nas lutas territoriais Dessa transmigração De trabalhadores africanos Para As Américas Estatísticas Recentíssimas E Bastante confiáveis De instituições Importantes Estabelecem o seguinte Entre os séculos XVI e XIX Cerca de Doze e doze Doze e meio Milhões De indivíduos Foram exportados Da África Na condição de escravos Sendo que Mais de Um milhão E oitocentas mil Pessoas Teriam morrido Durante a travessia Do Atlântico Desses sobreviventes Desses 10 milhões 45 e meio Teriam desembarcado No Brasil Dois terços Desses contingentes Norte De escravos Para as Américas Eram Originários Do universo Dos povos Bantos Que é o universo Que nos interessa Basicamente É o nosso trabalho Mas o escravo Tem a perfeita Percepção Adquiria com A grande velocidade Com a grande rapidez A percepção Do novo mundo No qual ele tinha entrado E vejam bem A situação Complexa Que era isso O Seito Era capturado Numa guerra No interior De Angola Era trazido Do interior Lá dos conflitos Da Zâmbia Para ele entrar Num navio Com pessoas Que ele nunca Tinha visto na vida Que muitas vezes Não falavam A sua língua Muitas das quais Ele não podia Se entender Descer no porto Do Rio de Janeiro Inteiramente nu Era posto nu Era posto No mercado Do Valongo E era examinado Como se fosse Um cavalo Ou um boi Inteiramente nu Para ver se os doentes Eram bons Se os armos genitais Eram bons Se as pernas Estavam perfeitas Era vendido Era levado Para o interior Do país Sem saber Qual era o seu destino Ele não sabia O que ia acontecer Com ele Ele está Em permanente crise Até se estabelecer Numa fazenda E começar Até Formar amizades E curiosamente Ele vai formar Essas amizades Muito depressa Ele restabelece Formas de sociabilidade Formas sociais Muito rápidas Com a chegada Do nosso povo Dos nossos antepassados A primeira coisa Que eles tiravam Era o nome Além de tirar Tudo que eles tinham Na África Quando chegavam aqui Tiravam a identidade Vamos batizar Porque esse negro Não tem alma Ele tem que ser batizado Tem que ter o nome cristão A presença Cristã Católica Dentro do reino do Congo Determinou com que muitos conteúdos Filosóficos Rituais Litúrgicos Começassem já A se Misigenar muito Já lá Na própria África A grande estratégia Do colonialismo No fundo Reprimir as manifestações Culturais locais Isso dá a eles Força Ao colonizador Dá força Ele remove Do colonizado As raízes Culturais E como uma árvore Sem raiz Ela é fraca Cada grupo que vem Para o Brasil Ele vai valorizar Mais uma determinada Prática Que outra As características Banto aqui no Brasil Em Pernambuco Você encontra No linguajar Como no Brasil todo E em alguma Em várias manifestações Como Macolelé E outros cantos mais Em geral A tendência Organizacional deles No século XVIII E no XIX Era se organizar Essas afinidades Que na África Não eram evidentes Aqui Organizam Jongo Lembra a África E nesse momento Esses grupos Estão revalorizando E construindo A sua identidade A partir dessa marca Da africanidade Algumas regiões do Brasil Como Minas Gerais Você vai ver Que tudo A cultura Congada Tudo isso É da área Da área Bantu Minas Gerais É muito grande Tem uma manifestação Congadeira Na Minas Gerais Inteira Como Minas Gerais É muito grande Então se você vai Para o norte De Minas A manifestação Congadeira Tem diferença É diferente Da manifestação Congadeira Do sul Na Bahia Tem a capoeira E tem o samba Lá também O samba Vem originário Do samba Que é um ritmo Angolano Então essa memória Coletiva Esse inconsciente Coletivo Mítico Trouxeram para cá Então uma espécie De um contínuo Africano Mas já com essa Influência Vamos dizer Cristã Para se tocar O tambor mineiro Esse tambor Que a gente toca Que a gente chama De tambor mineiro Teve muita mudança Os cânticos São diferentes Mas uma coisa Ficou na constituição Disso Essa constituição É exatamente De manter De lutar De resistir E manter Esse reinado aqui Porque muitos deles Eram reis lá Cata a casca Do coco Iaiá Que a água Vai voltar Este ponto de jongo Mostra que a escravização Não tirou do povo banto A esperança De recompor A sua história Os pedaços Da casca do coco São as pessoas Da família Que foram separadas E a água É a herança Que perderam A diáspora africana Criou no Brasil O universo banto E nos legou Uma herança rica Presente no nosso cotidiano Marcando o nosso modo de vida Vamos olhar o céu E amar a Deus Tornar firme a terra E semear o bem Iluminar o coração E ser feliz Procurar onde está As nossas origens Começar a caminhar Sem desejar chegar ao fim Seguir sempre adiante Louvai a Deus Para sempre Amém É Louvai a Deus Para sempre Amém É O A cor da cultura Patrocínio Petrobras Uma parceria Sepir, MEC, Sidan, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares